E assim, nos primeiros, talvez, dois meses ou três meses, você não tem que se preocupar em aprender o idioma. Os primeiros dois, de dois a três meses, não é uma questão de aprender, você não tem que aprender nesses primeiros dois meses. O seu objetivo é tornar isso um hábito, né? Você tem que tornar isso um hábito de estudar todos os dias. É esse o seu objetivo, a princípio, estudar todos os dias e não aprender. É só estudar. Então, vai de boa, assim, não fica perplexo, né? Não fica paranoico com, ah, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender o mais rápido possível. Não, é só relaxa, só torna isso um hábito. Estuda todos os dias. Você pode estudar dez minutos todos os dias, cinco minutos. O importante é fazer isso todos os dias durante dois meses, durante três meses. Não adianta você estudar, assim, cinco horas só nos fins de semana e durante a semana você não estudar nem dez minutos. Mas seria muito mais eficiente você estudar trinta minutos todos os dias, inclusive feriado e final de semana. Seria muito mais beneficente pra você estudar trinta minutos por dia do que cinco horas só no fim de semana, beleza? Então, esse aí é o recado que eu tenho pra vocês. Tchau, 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 tchau.